Muita gente me pede muita coisa no direct, aqui, no YouTube. Gente, eu vou mostrar o que estão me pedindo, hein? Pedem vestido Duna, estão me pedindo body, estão me pedindo brilho, estão vestidinhos também, vestido longo, curto, estão me pedindo, blusinhas com brilho, esse brilho aqui estão me pedindo também, olha só. Olha isso, olha isso aqui, estão vendo o brilho? Dá pra sentir o brilho aqui, gente. Sensacional, hein? E essas calças, olha isso, olha isso, é aquela calça envelope, né? Olha isso, pantalona no tecido Duna, tem pantalona aqui também, com brilho. É uma pantalona, é lurex isso aqui, né? É lurex, olha isso. Pantalona com brilho, rosa, azul, marsala, preta, olha mais aqui. Pantalona com a boca flare, olha assim embaixo, flare. É no Duna, com a correntaria, sem correntaria. Olha esse curtinho aqui, é um macaquinho, né? Macaquinho, gente. É uma loja completa, tem blusinha, tem macaquinho, tem brilho, tá tudo num lugar só e eu tô na nova feirinha na madrugada. Eles abrem aqui 4 horas da madrugada? 4 horas da madrugada. Chega o discursão? Pode vir pra cá. Vai ficar até mais tarde? Vocês ficam até meio-dia, mais ou menos uma hora, né? Ficam por aqui. E aí eu vou mostrar tudo que essa loja tem, que é bem grande. Ah, olha as blusinhas que eu falei pra vocês, os croppeds, tudo no tecido do Duna. Vamos falar de preço? Sim. Vamos falar como é que chega. Eu me perco aí nessa feirinha? Eu vou mostrar como é que você vai chegar aqui também. Tudo isso nesse vídeo que você vai ver. Agora já fica comigo. Eu tô aqui na Ana, modas femininas. Me ajude aqui, eu quero mostrar. Eu tô vendo esses croppeds aqui. Quanto esses croppeds aqui? 15. 15 reais. E aquele ali também? Esse aqui é 20. Esse aqui é 20. E esses aqui são 15. Tem cropped de Copa do Mundo ali já? Quanto? 20. 20. Vamos falar desses bores aqui. Esse aqui, que é no tule, quanto que tá esse aqui? 20 reais. 20 reais. Esse aqui que é num canelado diferente, né? Um canelado diferente. Quanto esse? 30. 30. A chaquetinha, que ainda vende? 35. 35. Coro fake, quanto? 60. 60. Essa aqui que imita um couro, que é... 50. Um suede, né? Gente, e aí vai, né? Aí tem outros valores. Essa daqui, por exemplo, tem 35. Essa e essa aqui? 35. 35. E essa daqui, que eu mostrei? 35. 35. E aí vai 35. Aí, esses aqui são vestidos. 50. 50 os midi. E o longo, que eu tô vendo aqui? 65. 65. E se eu quiser levar aquele que é pipoca ali, que é, é todo saltadinho aqui, ó. 65. 65, tá bem? Ele é tamanho único? Sim. Todos eles, né? Aí eu tô vendo, esse animal print, ele já, ele não é no duna, né? Aí ele já é uma viscose, né? É uma viscose, gente. Bem bacana, hein? Tem bojo, hein? Todos eles têm bojo, alguns têm outros não. Aquele ali, por exemplo, com botões ali também, 65. Segurei o vídeo pra deixar um oi pras seguidoras de Campinas. Como é que é seu nome? Marli. Marli com a gente. Obrigado, Marli. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Esse daqui. 35 esse daqui. Esse do lado também, 35? 35. Vou mostrar a blusinha. Eu tô vendo isso aqui. O que que é isso aqui? É um vestido? É um vestido. Olha, gente. Vou até tirar aqui pra mostrar. Olha, gente. É um vestido de lurex. Olha o brilho dele, gente. E tem outras cores do brilho. Verde, pink, azul. Olha. Quanto um desse? 35. 35 também? Essas aqui, esses croppedzinhos aqui. 40, porque esse aqui é bem trabalhado. Esse de cima, quanto? 26. Aqui tem muitos. Quantos estão esses daqui? 30, essa. 30, essas daqui. E essa parte de baixo? 25, gente. Vou circular mais. O que que eu posso... Olha esse daqui, que bonito. Diferente, hein? Olha todo esse trabalho aqui. Quanto um desse? 35. Essa blusinha aqui? Ah, dá pra fazer o conjuntinho. A blusinha é 25. Tem estampado e tem lisa, gente. Eu tô vendo aqui. Isso aqui é linho? Linho. Quantos shorts de linho desse? 35. 35? Tem PMG? PMG. Olha o trabalho, gente. Olha o zíper aqui. Preto, verde, azul. Olha esse aqui. Também esse é o mesmo preço? E vai seguindo. Tem aqui. Olha o verde aqui. Esse aqui é short saia? Quanto? 35. PMG? Qualquer um. Gente, qualquer um aqui. Até esse com cinto, né? Sim. Tô vendo isso aqui. Isso aqui vende separado, né? Essa peça aqui, quanto? 35. E a de baixo? 25. Então, dá pra fazer um... Olha que blusinha bonita, gente. Olha isso. Quanto uma dessa? 25. Esse aqui é tamanho grande? É tamanho único, né, Emy? Quanto um desse aqui? 25. Tô vendo mais uma blusinha aqui que é no viscolinho. Quanto? 30. Esse vestido aqui é no tule, né? Quanto tá um vestido desse? 70. Tem outras estampas? Tem. Tô vendo ali as estampas. São essas daqui? São essas. Olha, gente. Mas tem bojo, tem elástico. Então, varia de um 42, 44, deve vestir. Vou tirar uns aqui pra vocês verem as estampas, ó. Quanto o preço desse? 70. 70. Tem animal print, tem na zebra, floral. Muito bom, hein? E os vestidos seguem aquela mesma linha. Os macaquinhos aqui também. Eu mostrei uma... Tem uma calça aqui, que é toda na inspiração farm. Quanto é essa calça aqui? 45. Essa blusinha faz sucesso também, hein? Quanto? É um tamanho único? Tamanho... Essa aqui tá bem grande, hein? Essa aqui tá bem grande. Tá bacana, hein? Muito bom, muito bom. Vou mostrar mais. Vou mostrar mais do que eu gosto de mostrar. Esse macaquinho, eu falei o preço já? 50. Tem outras cores e tem estampas ou é? Tem cores. Cores também. As calças, eu falei o preço? Quanto? 50 reais. 50 reais, qualquer uma. Tem tamanhos? Não. É tamanho único. E esse daqui, me fala disso aqui. Isso aqui é aquele que dá pra virar... Fazer amarração diferente e tudo mais? É assim mesmo que vai usar. Bojo e no tecido duna. Quanto um desse aqui? 50 reais, gente. Que fornecedor bacana, hein? Ah, essa calça aqui, que é uma tipo envelope, quanto tá? 50. Do lado também? Tamanho único? Tá. Mas ela veste bem, porque, ó... Vou mostrar pra vocês, ó... Eu gosto de mostrar isso aqui, ó... Olha só. Olha como ela estica bem. Então... E a... É bem legal, gente. É bem legal. É um caimento perfeito. E o Duna tá na moda. Todo mundo tá pedindo. Tá vendendo bem. Ó, olha isso aqui. Aí, aqui atrás, ó... Tá aqui. É disso que eu tô falando. Agora, vamos perguntar pro fornecedor, né? Esse crop daqui, eu falei o preço? Acho que não, hein? 25. Pra entre... Esse aqui tá bonito, hein? Quanto um desse aqui? 20? 20 reais, gente. Pra você enviar... Quantas peças a pessoa tem que comprar aqui? 300 reais variado, né? Você entrega no ônibus? Correio está entregando também? Também. Ônibus, correio, transportadora, conversa com eles. 300 reais. Pode pegar um pouco de cada. Bore, cropped, blusinhas... Com brilho. Gente, ficou bom demais, hein? Vou mostrar aqui o contatinho pra vocês aqui. E vou deixar aqui na tela pra vocês conferirem, ó. Ana Anderlein Modas Femeninas. É o Insta. Telefone, os dois atendem lá? Qualquer um dos dois, hein? 991-4183. 992-72-2366. Corredor A. Box 961-1005-1049. Agora é a hora de eu mostrar pra vocês como é que chega aqui. Então, vocês estão vendo aqui? Que eu tô aqui nesse setor aqui laranja, ó. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui está o box. Pra chegar até aqui, eu, por exemplo, vim da Rua São Caetano, em frente ao Shopping Pagian News ali. Tem aquela entrada. Estão vindo comigo? Você vem entrando, vem andando, virou à direita, andou um pouquinho, vira à esquerda. Aí você vai andar um pouco, já vê essa fachada bonita da nova feirinha. Entrou, vai virar à esquerda. E segue essa faixinha laranja. Esse é o corredor A. Aí você vai andando e quando chegar aqui no número 1050, você vai encontrar o fornecedor que eu tô mostrando pra você. Espero que você tenha gostado, hein? Aqui do lado estão subindo os nomes. Os nomes dos inscritos, do pessoal que segue o canal e que ajuda a gente. Ah, então, esses aqui viram o vídeo primeiro. Se você quer fazer como eles, torne-se membro do canal. Mas se quiser ajudar, a curtida ajuda. O comentário ajuda também. Quem chegou até o final do vídeo pode escrever assim. Assistir até o final. Um abraço. Até a próxima, gente. Tchau. Bom demais.